INTENSE O SEU CANAL DE PODCAST Ouvir e sentir A MINHA MÚSICA O MEU MUNDO Mais um episódio de A MINHA MÚSICA O MEU MUNDO Um certo bailarico de verão aqui na minha terra, Pampilhosa da Serra para quem não sabe Estavam a tocar os Gerason 3, é verdade o grupo do meu amigo Carlos Machado E do meu amigo e primo Samuel Carlota e naquela altura fazia também parte da banda a Patrícia Eis que então nessa festa, nessa atuação Tive a oportunidade de ouvir a sua versão deste tema CORAÇÃO MAGOADO Não vamos poder ouvir a versão do Gerason 3 Porque pronto, não existe gravação Mas trazemos aqui Carlos Gramito Sozinho no quarto, fico a relembrar Olhando o retrato, começo a chorar E como o farrabo, ando por aí A procura dela, nunca mais a vi Pergunto aos amigos se a virão passar Eles me respondem, vai com outro bar E corro apressado, como fera frida Vendo que é verdade, fujo em seguida CORAÇÃO MAGOADO CORAÇÃO MAGOADO CORAÇÃO CORAÇÃO TROCADO CORAÇÃO CORAÇÃO MAGOADO CORAÇÃO CORAÇÃO TROCADO CORAÇÃO MAGOADO Amor enganado Pergunto aos amigos se virão passar Eles me respondem, vai com outro par E corro apressado, como fera frida Vendo o que é verdade, fujo em seguida Coração, coração magoado Coração, coração trocado Ai, ai, ai Coração, coração magoado Coração, coração trocado Amor engaio Coração, coração magoado Coração, coração trocado Coração, coração magoado Intenso, seu canal de podcast Real Confraria do Maranho Promovemos a tradição O Luís do Táxi em Pampilhosa da Serra Serviço profissionalizado Para mais informações, contacte 967055629 Para todo o mundo Alho Alcides, comércio de carnes limitada As carnes mais frescas da região Cede na rua Castanheira Figueiredo Em Pampilhosa da Serra 235-594-739 Faça já a sua encomenda Grupo Motar de Zangões Do asfalto, simples e sobre rodas Lareiros Nélia Serviços de cabeleireiro Estética, manicure e pedicure Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários Centro Comercial Aja 3 Na Vila da Pampilhosa da Serra Visite-nos e cuide do seu bem-estar Intenso O seu canal de podcasts No Facebook e no Youtube Estamos sempre consigo Para lhe proporcionar bons momentos No Facebook e no Youtube 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 O que é isso?